Dog e piscina Sabe que a 30 pra 1 muda esse clima Diamante rosê me deixa exalando a autoestima O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado Ela com a bolsa da Fendi carrega a minha quadrada É bom que se os homens passam que não arruma nada É caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrela E o fuzil Já faz 3 anos que ele não me viu Quando tudo era um desafio Eu olhava e ninguém tava lá Viu o amor da minha mãe Em um pequeno gesto de olhar Já sabia, sempre soube no que há da Quem diria que onde passasse a encanta Mergulhou nessa piscidão É tão molhado que parece piscina de natação Sei bem o que ela quer do que ela gosta Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram Pontas soltas no cinzeiro Aldemar, giro o ponteiro Cortando esses fofoqueiros De cabeça seguida, eu sei que meu Deus vai guiar De viagem marcada é só com a ida De brandesses comédia com habilidade Tchau, tchau Tchau, tchau